Elas são as melhores predadoras da grande savana africana. Elas são as leoas. Essas predadoras trabalham com táticas de emboscada. Podem caçar sozinhas ou em grupos. As presas mais comuns desses felinos são os búfalos. Essa leoa aí tenta capturar um alterbuck. O alterbuck são conhecidos como iacos ou piva. Esses antílopes são animais grandes e robustos. Os machos são geralmente maiores do que as fêmeas. Eles têm orelhas grandes e arredondadas e manchas brancas acima dos olhos, ao redor do nariz e da boca e na garganta. Apenas os machos têm chifres, que são proeminentemente anelados e chegam a 100 centímetros. O antílope sai d'água. Veja, ele está com as patas quebradas. Ao ficar na mira de uma predadora como uma leoa, o animal estará com seu tempo de vida contado. A leoa ataca o animal que vai ao chão. Ao atacar um animal, a leoa vai tentar imobilizar ou matar ele, para depois devorá-lo. O alterbuck até luta, mas será devorado.